Sexta-feira, muito bom dia, tudo bem por aí? Podemos chegar? Obrigado por receber a nossa equipe aí na sua casa. A gente promete uma boa companhia nesta sexta-feira. E de quebra, boas informações de toda Santa Catarina. Alô, Gabi, bom dia. Oi, Fernando, bom dia pra você, pra quem está em casa. Sexta-feira finalmente chegou. Bom, vamos juntinhos até a 1h15 com as principais informações de Santa Catarina. Só mais meio período, hein? Só mais meio período pro final de semana e a gente vai começar o fim de juntos por aqui. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Prefeito Antônio Seron condenado, ou melhor, investigado na operação mensageiro, dado com as palavras, reassume o cargo na Serra Catarinense. Fernando Machado, cuidado com as palavras, Fernando Machado. Está sendo investigado na operação mensageiro, virou réu, mas agora vai responder o processo em liberdade. Viu, Jean? Nós vamos ao vivo lá pra Serra Catarinense com todos os detalhes desta informação ao vivo com a nossa Suiane de Lis. Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão contra adolescentes e também são suspeitos de apologia ao nazismo. Dá pra acreditar? Foi aqui em Santa Catarina. A investigação teve início há cerca de um mês. Em qual cidade você vai entender comigo a partir de agora? Mais uma praia do litoral norte catarinense deve passar pelo processo de alargamento da faixa de areia. Sim, é a praia de Gravatá em Navegantes. A gente vai trazer todos os detalhes de como a obra deve acontecer por lá. E hoje completa 10 anos que nevou no Cambirela. Daqui a pouco você vai conferir uma reportagem super especial desse dia inusitado e histórico pra Santa Catarina. Tem também a previsão do tempo e a expectativa para as altas temperaturas. Será que elas vão aumentar mesmo? E o sol vai aparecer? Você vai saber a partir de agora no SCC Meio Dia. Fique com a gente, estamos no ar. Vamos direto, vamos ver como é que está o tempo lá fora. Se é sexta-feira, o povo está preocupado mesmo é com a previsão do tempo pro final de semana. Deixa eu ver, 11h33. A Gabi preparou tudo. Sexta, sábado e domingo. Aí Joinville na tela. Joinville que fica no norte de Santa Catarina. O sol levemente querendo aparecer, ainda predomina muita nebulosidade também na cidade de Joinville, assim como em outras cidades. Mas olha, eu posso dar um spoiler que no fim de semana o sol vai aparecer, viu? Agora vamos conferir a cidade de Chapecó também. Aquele sol entre nuvens, ainda bastante nebulosidade predomina na cidade de Chapecó. Agora Itajaí no litoral norte, também bastante a presença de nuvens nesta sexta-feira. Mas a boa notícia é que em praticamente todo o estado de semana o sol vai aparecer, viu? Nesta sexta-feira nós começamos o dia com um tempo mais agradável e ameno. Para as regiões do litoral tivemos um chuvisco pela manhã que pode se repetir no fim do dia. A temperatura na sexta-feira estará em elevação em todo o estado. O sol aparece com poucas nuvens, como nós vimos ali, para quem mora do extremo oeste ao litoral sul. Já nas demais regiões catarinenses, a umidade que vem do oceano deixa o dia com variação de nuvens. Ou seja, para quem estava esperando pelo sol, nem dá para comemorar muito ainda. Ele vai aparecer em alguns momentos mais, em outros nem tanto. O vento de direção nordeste vai estar mais intenso. Rajadas ocasionais no oeste e meio-oeste, de 35 a 50 km por hora. E no litoral sul, de 45 a 65 km por hora. O mar também ficará agitado da Grande Florianópolis ao litoral sul. As máximas, elas ficam entre 17 e 26 graus. 26 graus no sul aqui do estado. Já a região norte, 18 graus. Serra Catarinense, a máxima já aumentou bastante, comparando no início da semana, chega a 17 graus. Vai aos poucos, a temperatura aumentando. O fim de semana promete ser um pouco mais quente, mas daqui a pouco eu conto essas e outras informações da previsão do tempo. Porque agora é hora de falar de esporte. Bora falar de esporte, Dominique? Bora, e aí Gabi? Bom dia para você, bom dia para você aí de casa. Bora que hoje está cheio de destaque. A gente começa falando dos playoffs da Sul-Americana. Eram para ter chegado ao fim nessa quinta-feira. Mas as fortes chuvas que aconteceram no Chile fizeram com que a partida entre Aldax e Nublense fosse cancelada. Então aconteceu somente um jogo. Olha só. O Libertar venceu o Tigre por 1x0. A equipe paraguaia já tinha vencido a partida de ida e voltou a derrotar os argentinos. O gol do jogo foi marcado ainda no primeiro tempo, quando Alexander Barbosa de cabeça mandou para as redes após cobrança de falta na área. Depois do gol, o Tigre cresceu e teve várias oportunidades de marcar. Mas as bolas pararam no goleiro Martins Silva. Então quase todos os confrontos já estão definidos. São eles Estudantes e Goiás, Corinthians e Newell's Old Boys, Libertar e Fortaleza e América Mineiro e Bragantino. O Emelec pega o Defensa e Justiça, o Botafogo joga com o Guarani e o São Paulo enfrenta o San Lorenzo. Então são sete times brasileiros ainda vivos nas oitavas de final da competição. E hoje a gente vai falar sobre a Maratona Internacional que acontece em Blumenau. O PC vai contar a história de alguns participantes. 17 anos depois, a Maratona Internacional de Blumenau volta a ser realizada e deve reunir neste domingo cerca de 2.800 competidores. Um deles, em especial, tem razões de sobra para comemorar a participação nesta prova. Vlamir Thiago de Souza, de 64 anos. A três recebeu o diagnóstico de uma cirrose hepática. precisou passar por um transplante. E hoje, com o fígado novinho e folha, se prepara para participar da sua primeira Maratona, depois de vencer a doença. Esses são alguns dos destaques da SCC Sport, mas tem muitos outros que eu trago já já, meio dia e quarenta. É isso, Domi, até daqui a pouco então. Até daqui a pouco. Agora vamos saber outras informações aqui de Santa Catarina com o Fernando Machado, com você. É hora da política. Política, logo no início do nosso meio-dia, Roberto Azevedo já com a gente para destacar as informações da política aqui em Santa Catarina. Roberto, bom dia, boa sexta. Bom dia, Fernando, boa sexta para você e para quem nos assiste, né? Jorginho Melo, destaque de hoje. Amanhã tem entrevista completa com ele no programa das 7h20. E nós vamos falar sobre o governador em dois momentos específicos. Sobre o último daqueles debates que ele faz com os prefeitos, aqueles encontros regionais, o Santa Catarina levado a sério, que acontece neste momento aqui na Grande Florianópolis. E também o que ele falou para o ministro Márcio França, de portos e aeroportos, sobre o porto de Itajaí. A questão da autoridade portuária que está tirando o sono do pessoal de uma das principais cidades que tem uma atividade portuária no Brasil, que é Itajaí, aqui em Santa Catarina. Muito bem, vamos seguindo por aqui. Aí está Roberto Azevedo com as primeiras informações da política. E essa situação envolvendo a gripe aviária, o governo decretando situação de emergência, tem como reverter essa situação com o mercado do Japão, que compra carne de frango catarinense? Eu acredito que sim, até porque o mercado japonês é um mercado dos pioneiros na compra de carne, não só de frango, mas também de carne suína de Santa Catarina. Há como reverter. Agora, é um país que tem um tipo de ação muito mais rigoroso que a Organização Mundial de Saúde quando se trata de zoonoses. O que vai acontecer? Santa Catarina está tomando uma série de providências. Esta é uma delas, o estado de emergência, a decretação de estado de emergência de zoonose. E por isso, quer que o Japão diminua para 28 dias e daqui a pouco antecipe a compra da carne de frango de Santa Catarina. As exclusivas de Santa Catarina, o movimento político e a gestão pública sempre nas análises de Roberto Azevedo. Até daqui a pouco, você volta com a gente aqui no nosso meio-dia. Vamos seguir, porque mais uma praia do litoral norte catarinense vai passar pelo processo de alargamento da faixa de areia. Você já viu acontecer em Balneário Camboriú, você já viu acontecer em Canas Vieiras, Praia dos Ingleses, agora também a Praia do Gravatá e Navegantes. Alô, Cris Pinheiro, ao vivo na tela do SBT, direto da região do Vale, 20 para o meio-dia. Conta pra gente, já tem prazo para o início das obras, hein, Cris? Bom dia pra você, boa sexta! Bom dia, Fernando, sextou, bom dia a você que nos acompanha. Notícia muito boa aqui pra região e também, Fernando, pros moradores de Blumenau, viu? Eles adoram a Praia de Gravatá e Navegantes, muitos, inclusive, têm casas de veraneio ali. Então, com o engordamento, esta faixa de areia ali no Gravatá vai ficar com 70 metros e vai ser realizada entre o Mogue do Gravatá e a Foz do Ribeirão das Pedras. Vão ser aproximadamente, aí, 2,3 quilômetros de extensão. A areia que vai ser utilizada está em uma jazida localizada a 12 quilômetros de distância, em um local com uma lâmina de água de aproximadamente 23 metros. A obra é aguardada há muitos anos pelos moradores de navegantes e também os visitantes. Ela vai amenizar, inclusive, Fernando, os impactos causados em épocas de ressaca. De acordo com um estudo ambiental, com o engordamento, será possível acomodar cerca de 27 mil pessoas simultaneamente na faixa de areia. O projeto foi elaborado por uma empresa privada, que ganhou a licitação feita pela Prefeitura, está na ordem de 29 milhões de reais. E as próximas etapas, respondendo o que você me perguntou, serão a emissão de licenças ambientais, a captação de recursos e, por enquanto, ainda não há previsão para o início das obras. Mas a gente espera que seja em breve. Fernando, volto contigo. Obrigado, Cris. Coisa boa. Jurerê, também em Florianópolis, deve passar pelo mesmo processo, viu? Além da Praia de Gravatá, em Florianópolis, Jurerê. A Prefeitura quer começar, ainda neste ano, as obras de alargamento da faixa de areia. Duas novas praias, então, devem passar por esse processo aqui em Santa Catarina. Cris está com a gente em Itajaí, ao vivo no SBT. Vamos rodar a reportagem. Atenção, programa de renegociação de dívidas. Agora, com o mutirão de atendimento nesta sexta-feira, você está endividado ou não? O problema não está endividado, né? O problema não é estar endividado, o problema é estar inadimplente, não é mesmo? Sem condição para pagar. E agora, a Ana Paula Bittencourt está me chamando direto da redação do SCC10 com esse mutirão de renegociação de dívidas. Como participar? É para quem, hein? Serve para quem esse mutirão de renegociação? Dona Ana, bom dia. Oi, Fernando. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham em casa. Fernando, a Caixa Econômica Federal faz hoje, sexta-feira, um mutirão para atender ao público contemplado pelo programa Desenrola Brasil, que foi lançado pelo governo federal nesta semana. A intenção é incentivar a renegociação de débitos de quem está inscrito em cadastros de inadimplentes ou com o nome negativado. E ainda, claro, possibilitar o retorno desses consumidores ao mercado de crédito. Então, como você me perguntou, quem pode participar? Pessoas que recebem até dois salários mínimos, o que equivale a cerca de R$ 2.600,00, ou que estejam inscritos no cadastro único. Elas podem renegociar dívidas bancárias e não bancárias que, quando somadas, não ultrapassem os R$ 5.000,00. Quem não se enquadra nesse grupo também pode procurar o banco para fazer uma renegociação. Mas, além do atendimento especializado que acontece hoje, sexta-feira, que é o atendimento do Desenrola, a Caixa também vai promover a campanha Tudo em Dia, que é voltada exclusivamente para os clientes do banco. Nesse caso, Fernando, serão oferecidos descontos de até 90% em dívidas comerciais, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. Então, corre para o nosso portal, scc10.com.br, que a gente colocou na página inicial, scc10.com.br, todos esses detalhes e outras informações complementares para quem tem dívidas e quer renegociar. Fernando. Obrigado, dona Ana Paula Bittencourt, direto da redação do SCC10. Daqui a pouco você volta com outras informações. Deixa eu ver o prefeito Antônio Seron reassumindo a Prefeitura de Lages depois de ser liberado da prisão. Alívio! Foi recebido com aplausos. É, foi recebido de forma muito calorosa. Muito calorosa pelos servidores da Prefeitura de Lages na Serra Catarinense. 15 para o meio-dia, já já, aqui em Florianópolis, você confere a história do muro encontrado debaixo da Praça 15. Suiane está chegando comigo, direto da Serra Catarinense, com todas as informações. 15 para o meio-dia, direto da Prefeitura, que agora já tem um novo comando. Qual foi o primeiro ato do prefeito, hein, quando reassumiu o governo municipal aí de Lages? Suiane, bom dia! Bom dia, Fernando, bom dia a todos. É isso mesmo, ontem o prefeito Antônio Seron retornou à Prefeitura, né, após a revogação da prisão domiciliar e dessa medida cautelar que determinava o afastamento do cargo na Prefeitura de Lages. Ele chegou próximo das duas e meia da tarde. Foi recebido, então, por apoiadores e estava acompanhado por secretários e membros da administração municipal. Foi divulgado também esse vídeo pela assessoria que mostra Seron sendo saudado com abraços e aplausos ao retornar à Prefeitura. Ele também, então, se emocionou e falou sobre amizade e a importância da família. Após quase cinco meses preso na operação mensageiro, ele assinou o termo de recondução ao cargo. Juntamente com o vice-prefeito Juliano Polesi, o ato formal aconteceu às três horas da tarde na quinta-feira no gabinete do prefeito. A informação é de que, administrativamente, ele volta efetivamente hoje. Ontem, ele e o vice-prefeito já tiveram uma longa conversa, onde Juliano Polesi falou sobre como estão os diferentes setores da administração municipal. Conversaram sobre contratos, obras em andamento e o planejamento para esse semestre. Lembrando também que no dia 27 de junho, após a aprovação do relatório final da CPI da Semasa, foi encaminhado ao presidente da Câmara de Vereadores o documento com pedido de abertura de um novo processo de impeachment contra o prefeito Antônio Seron. Esse documento estava até então no setor jurídico da Câmara de Vereadores e deve ser votado após, então, o recesso parlamentar, que começou no dia 20, ontem, na quinta-feira, e vai até o dia 31 de julho. São essas as informações. Volto com você. Muito obrigado, dona Suiane de Lis, direto da Prefeitura, ao vivo com a gente. Voltou. Seron voltou. E esse impeachment dele aí agora? Vai ser votado? Perde força? Já tentaram antes, não conseguiram. O prefeito de Lages, Antônio Seron, ele tem maioria na Câmara. Dificilmente vai passar. Outra situação é bem clara em Lages. O prefeito tem dois grandes desafios. Primeiro, o de tocar administrativamente a prefeitura e mudar a imagem dele junto ao contribuinte, junto à população de Lages. A outra perna desse processo é ele justamente se defender como réu das acusações da operação mensageira. Ele tem sido enfático. Não sou culpado, não fiz, não cometi crime. Agora isso tem que ser provado diante da justiça. Se ele conseguir equilibrar esses dois fatores, vai ter uma recondução tranquila, sempre de olho na Câmara de Vereadores. O que a gente não pode esquecer é que Antônio Seron já não concorreria ano que vem à prefeitura, porque ele já é reeleito. Então, abriria a possibilidade de outras lideranças buscarem o cargo. Com a fragilidade que foi criada em torno dele por conta da operação mensageiro, esta questão de ocupação de espaço fica muito mais séria. E sabe quem normalmente são os grandes problemáticos nessa situação, Sr. Fernando? Quem? Os aliados. Por quê? Porque os aliados têm outros interesses. Os adversários já são adversários. Os aliados, não, quem é que vai ocupar esse espaço que o Seron está deixando? Essa é a grande pergunta. Mas o inteligente e hábil prefeito de Lages, Antônio Seron, agora reconduzido ao cargo, é um político experiente, vai saber equilibrar isso. Muito bem. Deixa eu ver, segura comigo aqui o Roberto rapidinho, deixa eu ver como é que está o trânsito agora. Florianópolis ao vivo, você vai ver 11h49 da manhã, em instantes, a reportagem de Júlia Matos mostrando a história, o que tem debaixo da Praça 15, que muro de pedra é este? Você está vendo comigo? Já, já, as imagens são impressionantes deste muro, a reportagem que a nossa Júlia vai mostrar, o que foi descoberto. E tem mais, hein? E tem mais. Tem mais. Foi descoberto outros objetos, foram descobertos ali debaixo da Praça 15. O trânsito na sua tela, para deixar ao vivo, enche para a gente Florianópolis, quem entra e quem sai. Aí onde está o ônibus, quem está acessando a ilha de Santa Catarina, fluxo fluindo muito bem, hein? Muito bem o trânsito fluindo neste momento, sem grandes complicações. Agora, sexta-feira, daqui a pouco começa a complicar. No lado direito da sua tela, onde a pista é menor, aí você confere quem deixa a ilha de Santa Catarina, sem grandes complicações. Roberto comigo aqui, pode deixar a imagem na tela, porque é o seguinte, Roberto, em instantes eu vou repercutir junto com a Secretaria de Estado da Saúde. Volta com a gente aqui, um assunto muito delicado. Você sabe que está rolando um mutirão de cirurgias eletivas, certo? No entanto, um dado que chama a atenção, Roberto. Muitas pessoas não foram localizadas ou até mesmo não compareceram nas cirurgias. Vê se não é o fim do mundo. Tanta gente esperando e as pessoas não aparecem. Tem explicação. Vamos repercutir hoje esse caso aqui. Tem duas explicações para isso. A primeira é que muita gente até desistiu de fazer a cirurgia eletiva, deu um jeito de contornar de outra maneira, até pedindo dinheiro emprestado e fazendo na rede privada. Outra, algumas outras pessoas faleceram, infelizmente. E até o próprio governador disse neste estúdio aqui, gravando o ponto e contraponto que vai ao ar amanhã, que além de tudo isso, tem aquele indivíduo que já estava recuperado, não fez a cirurgia eletiva, ou aquele mesmo que não foi encontrado justamente porque faleceu. Daqui a pouco, mais informações direto da Secretaria de Saúde. E o Roberto volta já já. Você já foi chamado para a sua cirurgia eletiva? Presta atenção. Agora é com você, Gabi. O Ministério Público de Santa Catarina arquivou uma denúncia que havia sido feita por uma moradora de Joinville sobre o processo de licitação para compra e instalação de radares no município. A repórter Jade Olímpio traz os detalhes para a gente. Exatamente. A Prefeitura de Joinville recebeu a informação que o Ministério Público decidiu por arquivar o processo licitatório referente aos radares aqui em Joinville. A denúncia também foi arquivada na Câmara de Vereadores. A denúncia foi enviada por uma moradora de Joinville que alegava irregularidade na publicação do edital na contratação da fiscalização eletrônica. Ainda conforme a denúncia, os radares fixos que estão sendo instalados, segundo o relatório, aqui em Joinville, não possuiria display de velocidade. O documento traz ainda a informação de que não foi encontrada nenhuma decisão liminar proibindo a atuação da empresa contratada pelo Poder Público para o serviço. A gente vai seguir acompanhando. Essas são as atualizações. Eu volto com vocês. Oito minutos faltando para o meio-dia. A nossa equipe colocou o pé no barro e foi conferir de perto como está o andamento da tão esperada Avenida Beira Rio, em São José. Alô, grande Florianópolis. As obras estão acontecendo. Uma grande obra de infraestrutura em São José. 11h52. Kaique Guedes, mostra pra gente como é que está o trabalho por aí, Kaique. Mais de 57 milhões de reais investidos, 100 mil pessoas beneficiadas e mudanças que vão muito além da mobilidade urbana. Vamos dar uma solução definitiva, não só para as famílias que vão ser afetadas pela obra aqui na beira do rio, mas a parte de trás da comunidade, que é uma área bem grande também, nós vamos fazer um grande processo de reúrbe ali para entregar o título da terra, para poder arrumar os arruamentos, para poder fazer as pavimentações. Então, nós vamos trazer um ganho social para a cidade de São José, principalmente aqui na região do Benjamim, aqui no bairro Forquilhinha, ao lado do colégio Forquilhão. Todas aquelas famílias que estão à margem do rio Forquilhas serão realocadas, dando dignidade a essas famílias e estarão sim saindo das cotas de enchente que hoje elas estão, se você pode verificar, à margem do rio, todas elas em casas de palafita que precisam ser solucionadas e a prefeitura sim o fará. O rio Forquilhas praticamente atravessa São José pelo meio da cidade. Por isso, o projeto também apresenta soluções de saneamento. As drenagens seguem sendo feitas dentro do cronograma esperado, estamos ampliando quase cinco vezes a vazão de água, que vai mitigar também muito a questão e o problema de cheias que temos no local. Aqui, por exemplo, é o trecho 2 da futura avenida Beira Rio. Essa via vai ligar a rua Antônio Jovita Duarte, na Forquilhinha, à rodovia SC281. Quando ela estiver totalmente pronta, ela será para São José, o que é hoje a Avenida Tietê para São Paulo. Então, esta grande via, à margem do rio Forquilhas, e você pode verificar que, diferente de lá, nós estamos garantindo os 30 metros de preservação à margem do rio, que, justamente, é o que se prevê em projetos ambientais, que você tem que deixar a preservação ambiental ao lado de todos os cursos d'água, 30 metros, no mínimo, para a preservação ambiental. Outro ponto que São José destaque é o compromisso que essa obra tem com a qualidade de vidra da população local. Todas as 266 famílias que moram na comunidade Benjamim, Benjamim e as margens do rio, devem ser realocadas para um loteamento bem próximo da área onde estão hoje. Nós já compramos os terrenos aqui, ao lado, que fica dentro da mesma comunidade, até para a questão social, a questão de creche, de escola, que já estão tudo estudando e trabalhando aqui na região. E nós estamos agora, nos próximos dias, publicando a licitação para contratar a empresa para fazer o loteamento, e, em paralelo, a empresa para construir as casas. A gente reconhece a importância da mobilidade dessa obra, mas talvez, do meu ponto de vista, a questão social, de dar dignidade a essas pessoas, seja talvez mais importante até que a própria mobilidade. A Avenida Beira Rio é uma parceria entre município e governo do Estado, só que alguns entraves burocráticos prejudicaram o repasse de verbas estaduais para a empresa responsável pelos serviços. A Prefeitura de São José, no entanto, garante que a obra continua dentro do cronograma. Não existe a possibilidade de paralisação, os pagamentos estão em dia, o cronograma financeiro com a empresa está em dia. Nós, inclusive, além da nossa contrapartida, nós aportamos um pouco mais do recurso do município, enquanto não havia esse canal de comunicação e esse retorno do Estado. Se os cronogramas financeiros do governo também já estivessem a continuar rápido, talvez nós teríamos avançado mais na questão das rótulas, aqui no entrocamento da Antônia Jovita Duarte, com a ligação da obra. Fora isso, a obra não teria mudado muito esse cenário. Eu espero que, até final deste ano, a gente já esteja com todo adessamento já concluído, o inicial que é de projeto, para que nós possamos, sim, fazer o lançamento da pavimentação asfáltica e até março do ano que vem a gente entregue para a população de São José, se não toda a Avenida das Torres, Avenida Beira-Rio, mas sim este lado oeste da Avenida Beira-Rio, que pode se transformar no primeiro grande, primeira grande via para desafogar a mobilidade urbana, os gargalos de engarrafamento que nós temos aqui na região. Muito bem, obra importante para São José, na grande Florianópolis, acaba beneficiando toda a região metropolitana. Mais uma avenida Beira-Rio sendo construída por lá, o Caíque Guede acompanhando sempre. Em nota, a Secretaria de Estado da Infraestrutura sobre a obra informou que não há qualquer alteração no orçamento, viu, a respeito dessa obra na Avenida Beira-Rio, em São José. Quanto ao repasse, a Secretaria disse que ainda não tem uma posição específica sobre este convênio com a Prefeitura. Então, aí está a informação, a posição por parte do governo do Estado, Secretaria de Infraestrutura, com relação a este orçamento. Obras bem encaminhadas, a gente acompanhando direto de São José. O Cybergaeco do Ministério Público de Santa Catarina, departamento que utiliza tecnologia digital para fazer investigações, o Cybergaeco, tem informações importantes com relação à operação nesta sexta-feira, viu. O Ministério da Justiça e a Polícia Civil deflagraram hoje, dia 21, a Operação Péssinos. É isso? Péssinos. Para combater crimes e ameaça, violência psicológica e outros afrontos contra mulheres. Estupro sendo investigado, discriminação racial, enfim. A Júlia Matos está chegando com a gente ao vivo com todos os detalhes, está no Ministério Público e vai explicar agora quais são os crimes que estão sendo investigados, praticados contra mulheres. Vamos lá, Júlia. Operação acontecendo e você de olho, sempre ao vivo, direto de Florianópolis. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para você que nos assiste. A gente volta a falar sobre esses crimes virtuais, crimes de ameaça, né, Fernando? Ainda mais quando a gente fala de violência. Até o momento foram cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de internação provisória em quatro cidades de quatro estados diferentes. Um deles, uma dessas cidades, Biguassu, em Santa Catarina. A gente está aqui com o promotor de justiça, Diego Barbiero, que é também coordenador do Cybergaeco, que faz a investigação dessa operação. A gente tem, até o momento, dez vítimas que foram identificadas e foram salvas com essa operação. Promotor, conta um pouquinho para a gente. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gabi. Bom dia, Júlia. Todos os espectadores. A gente tem já mapeado aproximadamente dez vítimas que estavam sobre essa influência psicológica desse grupo que fazia, promovia esses atos de violência no ambiente virtual, por meio de plataformas e, enfim, atos de mutilação, de atentado contra a própria integridade física e até induzimento e instigação ao suicídio. Certo. A gente viu que um dos casos que chamou a atenção do Ministério Público foi um caso de um adolescente que pensou, inclusive, em atacar uma escola. A gente volta com esse assunto novamente, essa preocupação. Existe um porquê, uma motivação? O que o pessoal entende dessa investigação? Quando o Ministério Público decidiu estruturar o Cybergaeco, Júlia, ele pensou na investigação, na persecução, mas também em buscar prevenir atos de violência que são planejados no ambiente cibernético. Então, por meio do monitoramento ativo de redes sociais, a gente acaba se deparando com algumas situações que acendem a luz de alerta. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe, mas a gente toma todas as ameaças como potencial, como possibilidade potencial de vir a acontecer algum ato. Esses casos estão sempre bem interligados. Ameaça de violência armada em instituições escolares, instituições religiosas, culto a símbolos do antigo regime alemão, propagação de ideais neonazistas, e a gente vê que isso está espalhado por todos os estados da federação, infelizmente. É uma realidade que a gente tem que enfrentar junto com os pais, junto com a comunidade educacional, com psicólogos, para tentar entender o que está acontecendo com os nossos adolescentes para terem esses ímpetos e essas ações que, infelizmente, trazem intranquilidade a todas as famílias nossas. Certo. Fernando, essa investigação só está começando. A gente espera que isso ainda vá para frente. O que a gente pode esperar, inclusive, desses mandados de busca e apreensão? O que é feito com essas pessoas? A grande dificuldade da investigação, Júlia, é identificar quem está por trás dos usuários. A internet promete o anonimato e muitas pessoas se sentem realmente anonimizadas e livres para cometer atos infracionais, crimes nesse ambiente cibernético. Todo o trabalho feito até agora foi de identificar essas pessoas. É um trabalho difícil, mas que é exitoso por parte do nosso Cybergaecos, todos os nossos policiais e todos os agentes colaboradores do Cybergaecos. Agora, identificado, a gente teve acesso, então, à apreensão dos equipamentos eletrônicos. E agora a gente começa a apurar, efetivamente, quantas vítimas, em quais locais, o que se fazia, quem fazia, quem ordenava. Então, há todo um trabalho, agora, de busca de evidência criminal, de interesse criminal, a partir da extração desses conteúdos pela polícia científica. Então, com base nos laudos, a gente continua a investigação. Perfeito. Muito obrigada, promotor. Um trabalho super importante, né, Fernando, do Cybergaecos. A gente vai continuar acompanhando toda essa investigação com o Ministério Público para saber o que vai acontecer com essas pessoas e também para garantir a segurança na área virtual. Volto com vocês. Tecnologia pura, ajudando no combate de crimes. Muito bom. Júlia Matos, ao vivo do Ministério Público, com todas as informações. Operação nesta sexta-feira. Crimes contra mulheres, infelizmente, mas a tecnologia do Cybergaecos acompanhando. Atenção, informação, a pista do aeroporto já está liberada. Fernando, o aeroporto de Florianópolis, de novo? Sim, dessa vez foi um avião da FAB, estourou um pneu, coisa simples, mas aí tiveram que rebocar o avião da pista principal e voos ficaram atrasados. Mas o aeroporto de Florianópolis voltou a funcionar sem grandes complicações. Só o atraso mesmo. Vamos seguir? Vamos para Joinville agora, Gabi? Vamos sim, Fernando. Daqui de Floripa partiu Joinville, porque o maior festival de dança do mundo continua a todo vapor, movimentando a cidade aqui de Santa Catarina. Os amantes de festival de dança esperam muito por esse momento que começou desde o início da semana. Vamos até lá, então? Ah, tá. Daqui a pouquinho a gente vai lá, Fernando. Isso porque o festival começou desde o início da semana, tem movimentado a economia, tem movimentado a rede hoteleira. Pessoas vêm do Brasil inteiro para conseguir curtir esse festival. Você já foi no festival, Fernanda? Já fui cobrir, nunca fui curtir, mas tem a noite de gala que é espetacular. Nesta edição tem duas noites também com apresentações gratuitas. Agora o grande detalhe é o seguinte, leva o nome de Santa Catarina para o mundo, o festival de dança com as apresentações que são feitas em Joinville. Santa Catarina para o mundo no cenário da dança. Agora meio-dia e quatro. E aí muitos turistas movimentam a economia e, claro, valorizam a arte da dança. Meio-dia e quatro, meio-dia e quatro. Segundo a rede privada hospitalar de Santa Catarina, a rede privada é a rede filantrópica, viu? Aqui do nosso estado, 30% dos pacientes não compareceram na data marcada para realizar a cirurgia eletiva durante o mutirão. Aí não dá, né, gente? Viemos aqui, cobramos, exigimos do governo uma resposta. Jorginho Melo colocou em prática o mutirão da cirurgia eletiva. Queria zerar em seis meses, não vai dar, mas o que já foi feito também tá bom. Aí o sujeito recebe o convite para fazer... O convite não, o chamamento, né? Porque ninguém é convidado para uma cirurgia. Recebe o chamamento para fazer a cirurgia, confirma, tá todo mundo esperando. Equipe técnica, enfermeira, anestesista, médico, hospital limpinho. Não aparece. E o pior, Fernando, acaba ocupando uma vaga de uma outra pessoa que está esperando por um bastante tempo e que iria fazer a cirurgia. Acaba atrapalhando, além de não fazer o procedimento. Tiago Pires está comigo ao vivo, direto da Secretaria de Estado da Saúde, para repercutir essa informação. Vamos entender como o governo pretende resolver esse problema a 30%. É muita gente. Tiago Pires, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gabi. Exatamente. Embora a gente comemore os dados, né? Desde janeiro, 40 mil pessoas já foram atendidas. Uma fila aí que estava de mais de 100 mil pessoas, 115 mil pessoas. Hoje está cerca aí de 60, 61 mil pessoas aguardando essa cirurgia. Mas os dados impressionam. Esses dados são da FEOS, que é a federação que representa mais cerca de 200 hospitais. E esses dados mostram que impressionam e preocupam. 30% não comparecem. Gentilmente, a Secretária de Saúde do Estado está aqui nos recebendo. Nós agradecemos, Carmen Zanotto. O que isso representa, Secretária? 30% não compareceram. O que isso prejudica todo o sistema, todo esse trabalho que está sendo feito pelo Estado? Prejudica o andamento dos procedimentos cirúrgicos eletivos, porque quando é uma cirurgia, você não pode preparar de um dia para o outro, um outro paciente para fazer o procedimento. Então, o médico fica aguardando no centro cirúrgico, o cirurgião, o anestesista e toda a equipe. E os outros pacientes ficam na fila de espera. Por isso que a gente está discutindo com os secretários municipais de saúde, até para a gente mudar um pouco as normas com relação à responsabilidade do usuário em comparecer quando a cirurgia está abarcada. Secretária, quais são os principais motivos desse não comparecimento? Tem os mais variados motivos, tanto é que, por exemplo, nós estamos dando busca ativa agora dos pacientes. A importância de manter o cadastro atualizado, mas nós não estamos falando do paciente que não foi localizado. Nós estamos falando do paciente que a cirurgia estava marcada e ele não compareceu no dia da cirurgia, que é diferente do paciente que está na lista para entrar no centro cirúrgico. Então, é muito grave isso e nós vamos organizar todo o sistema, reorganizar para que realmente o paciente não faça a sua cirurgia, só se o quadro clínico dele não permitir. E não por vários motivos e aí são os mais variados. Não fui porque o carro não foi me levar ou não fui porque esqueci do procedimento, não fui porque tinha uma viagem, mas comunique com antecedência para a gente poder reservar aquela vaga, aquele profissional cirurgião, aquele anestesista para um outro paciente. Secretária, perde a população principalmente diante dessa situação, né? Você já falou agora do que está sendo feito para tentar melhorar essa situação, para que não aconteçam, mas eu acho que fica nesse momento o recado em nome do SBT, fica a câmera, as imagens, para que você, a secretária, a nossa autoridade em saúde, trate sobre um tema tão importante. Faça esse pedido, esse chamamento, secretária, porque já avançamos 40 mil pessoas, 45 mil, para ser mais exato. Mas imagina se esses 30% tivessem comparecido, estávamos muito melhor, né? Exatamente. A ausência de um paciente no dia da cirurgia compromete os demais pacientes que estão na fila de espera, aguardando ansiosamente para o seu procedimento. Nós estamos falando além das cirurgias e os dados da FEUESC batem com os dados da Secretaria de Estado de Saúde, mas isso tem acontecido também para consultas especializadas e exames, então, e exames como cateterismo cardíaco. Nosso apelo é, se você não pode comparecer, por favor, comunique à unidade de saúde, o hospital, para que ele possa se organizar e colocar um outro paciente na sua vaga, porque é muito raro a gente conseguir operar os nossos pacientes, é muito difícil. E perder o cirurgião que está esperando, o anestesista e aquela sala de cirurgia é muito dolorido para aqueles que estão na fila de espera e para todos os gestores da saúde, os secretários municipais, a Secretaria de Estado, porque o nosso desejo, o nosso trabalho é para que a gente não precise mais ter pacientes aguardando tanto tempo, como aconteceu até dia 30 de janeiro, que são pacientes de 2017 para cá. E é importante a gente lembrar também que em algumas regiões do Estado, a gente já está conseguindo operar os pacientes de 30 de janeiro de 2023, ou seja, pacientes que estão entrando agora, mas pela organização e pelo volume de procedimentos cirúrgicos daquela região, eles já estão conseguindo operar mais. Então, participe junto conosco. Vamos compartilhar as responsabilidades, a responsabilidade do poder público através da Secretaria de Estado da Saúde e das secretarias municipais, mas a nossa responsabilidade de cidadão comparecendo e na impossibilidade comunicar com antecedência para outra pessoa poder fazer o seu procedimento, então, na sua vaga e manter o seu cadastro atualizado. O telefone de contato é muito importante estar atualizado e, para isso, basta procurar a unidade básica de saúde do seu município. Obrigado, secretária, pela sua atenção, por nos receber. Daí as palavras da Secretária de Saúde. Então, o Estado faz a sua parte, mas você tem que fazer a sua. Dado o recado, Tiaguinha, é isso mesmo, né? As pessoas têm que comparecer às cirurgias que foram agendadas. Ô, Tiago, muito bom, agradeço a secretária. Ô, Tiago, inclusive, a gente noticiou aqui no começo do ano o planejamento da secretária Carme, do governo, de fazer um mutirão para zerar as filas em seis meses. E com o prazo terminando, a gente viu que não deu para zerar. Mas eu quero parabenizar, porque é o seguinte, né? Fica mais fácil vir aqui e falar Viu o governo? Não fez o que prometeu. Viu o governo? Não fez em seis meses. O trabalho foi desenvolvido e a gente deu um grande passo para zerar essas filas. Então, parabéns à secretária Carme, né? Não tenho dúvidas do trabalho que foi feito. Não vai ser possível zerar em seis meses, mas já foi uma boa parte. E que agora, nos próximos meses, nas próximas semanas, a fila de cirurgia seja zerada aqui em Santa Catarina. Então, parabéns, viu, secretária Carme? Não vou criticar, não. Vou dar parabéns. Foi feito tudo que estava no alcance para zerar. E a gente acredita que logo isso aconteça. Agora, deixa eu voltar aqui rapidinho. Vou continuar nesse assunto. O Nereu já fechou comigo aqui. Ah, gente, pelo amor de Deus. Quando é para cobrar ministro, prefeito, vereador, deputado, gestor, governador, presidente, vocês vão lá na rede social. Fernando, olha aí como é que está essa situação. Fernando criticou? Parabéns, Fernando. Fernando falou a verdade? Parabéns. Agora o Fernando tem que falar com você que está me assistindo aí, que não é político, não tem cargo público, não tem gestão nenhuma na administração pública, mas que está jogando o dinheiro do Estado pelo ralo. Olha aí, ó. É o mesmo problema da corrupção. É dinheiro que não chega no destino final certo? É a mesma coisa. Como é que você garante presença numa cirurgia e não aparece? Gente, pelo amor de Deus, a gente não está falando de uma consulta para pegar um frasco de remédio. Para avaliar se você está com gripe ou não. A cirurgia. Porque essa falta de comprometimento com a população, em compromisso com a saúde, a gente já conhece. Pega a ficha no postinho, agenda consulta, chega no dia, não vai. Isso a gente já conhece, já fizemos aqui diversas reivindicações. Agora, cirurgia é a primeira vez que eu vejo. Por acaso vocês têm noção? Divide tela comigo aqui, por favor. Vocês têm noção do investimento que é para fazer uma cirurgia? Você tem noção da estrutura que o Estado está colocando à disposição para fazer a tua cirurgia? Não estava lá na fila esperando? Chegou a hora de fazer, não aparece. E o detalhe, o Roberto destacou no começo aqui, aqueles que já perderam a vida, infelizmente, não foram localizados. Nesse caso, a gente está falando de pessoas que foram localizadas, marcaram presença, passaram pela avaliação médica e no dia da cirurgia não apareceram. Isso é palhaçada. Eu tenho a minha opinião formada com quem não aparece em compromisso com a saúde. Lista negra. Ficar um ano sem poder utilizar o serviço público. Pensa na pessoa que está lá esperando nessa fila, que poderia ter sido chamada na sua vez para usar o centro cirúrgico. Irresponsabilidade. Está jogando o dinheiro do Estado no lixo. Mesma coisa que corrupção. Aí depois não adianta ir para a rede social fazer testão no Facebook. A tua parte você não faz? Gabi. Neste sábado, moradores de Lages que estão com as vacinas atrasadas vão ter a oportunidade de atualizar o calendário vacinal no dia D de vacinação. A gente vai até lá conversar com a Suiane de Lis, que está ao vivo e tem essas e outras informações. Suiane, como vai funcionar esse dia D de vacinação? Ótimo dia para você. Oi, Gabi. Bom dia. É isso mesmo. Neste sábado e o local que vai receber a população, no antigo pronto-socorro Tito Bianchini. Então as pessoas podem ir procurar para atualizar o calendário vacinal com seus documentos, documentos pessoais e a carteirinha de vacinação. Eu vou conversar então com a Franciele, ela que é coordenadora da vacinação aqui em Lages, para trazer mais informações. Franciele, qual o horário que a população pode procurar e também quais vacinas vão estar disponíveis? Então, Su, a gente vai fazer o dia D nesse sábado, né? Das 9 às 13 horas. Precisa trazer um documento com foto, a carteirinha das crianças. A gente vai ter todas as vacinas do calendário vacinal disponíveis, inclusive a vacina do Covid e a vacinação da influenza. Tá certo. E com relação à campanha da vacina da gripe, ela pode ser realizada junto com outras lá? Como que está a situação aqui no município? A nossa meta é aumentar cada vez mais o índice não só da vacinação da influenza, né? Mas como de todas as vacinas do calendário vacinal. Nós estamos hoje com pouco mais de 37 mil vacinados, né? Então é pouca vacina que a gente tem ainda. Temos em média 40% da população vacinada e a gente precisa aumentar cada vez mais esse índice, né? Então a campanha já se encerrou, mas a gente vai continuar fazendo as vacinações enquanto a gente tiver as doses disponíveis. Então a gente pede e aproveita essa oportunidade, né? Para chamar a população para amanhã, para o dia D, né? Tá certo. E a partir de que idade pode ser realizada já a vacinação? Então, a gente a partir dessa semana, de terça-feira agora, a gente iniciou aqui no Tito Bianchini a vacinação do noturno. Então para aqueles pais que a gente estava vendo que tinha bastante dificuldade de vacinação durante o dia, né? Então a gente está disponibilizando não só mais a vacina da influenza, mas também todas as vacinas do calendário vacinal. Terça, quarta e quinta das 18h às 20h aqui na central de vacinação do Tito Bianchini. Todas as vacinas do calendário vacinal estão disponíveis a partir de dois meses de idade. Tá certo, então. Muito obrigada, então, pelas informações. Fica o convite, então, à população, né? Para que vá até, então, ao local, né? O Tito Bianchini, que será disponível das 9h a 1h da tarde, né? Leve o seu documento, sua carteirinha de vacinação para atualizar, procurar as vacinas disponíveis. São essas as informações. Volto com vocês. Obrigada, Suiane de Lis, com essas informações sobre o dia D de vacinação em Lages. Fernando? As obras de revitalização do Centro-Leste de Florianópolis estão rendendo. Isso porque as atividades de recuperação foram essenciais na cidade. E agora foi descoberto, debaixo da terra, um material arqueológico de grande valia para a história de Florianópolis. É isso, Fernando. Uma equipe de pesquisadores que trabalha no local para a preservação do patrimônio histórico. A nossa repórter, Júlia Matos, e o cinegrafista Alexandre Cruz contam os detalhes pra gente. O buraco de quase 10 metros de comprimento deveria ser temporário. Mas com as descobertas arqueológicas feitas aqui, o espaço deve continuar por um período maior que o previsto. E quem passa no entorno da Praça 15 pode pensar que esta é uma obra comum e que aqui só tem pedras. Não são apenas pedras. A gente tem aqui uma estrutura em rocha alinhada. Que os arqueólogos que estão trabalhando por aqui, eles estão trabalhando com a hipótese de que é uma estrutura para receber o nosso calçamento antigo. O primeiro calçamento, talvez, daqui da desterro. Desde o início das obras no centro-leste da capital, o município precisou organizar uma equipe de pesquisadores. Com indícios de uma arquitetura do século XIX, o acompanhamento da estrutura se tornou ainda mais necessário. A gente talvez já tinha aí um conhecimento acerca das imagens, das fotos antigas. Talvez ele esteja até guardado em alguns arquivos da cidade. Mas em termos de material, ele nunca foi evidenciado a partir do momento em que ele foi tapado. A cidade passou por muitas transformações. Essa transformação urbana que é dinâmica e que é do movimento natural das próprias cidades. As surpresas encontradas em parte das obras de revitalização do Centro Histórico de Florianópolis são uma oportunidade de conhecer ainda mais a história da cidade. As estruturas encontradas por aqui se tornaram prioridade para o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, que pediu para a Prefeitura a preservação do local. Para aqueles que estudam a história da cidade, ou mesmo para os curiosos, o entorno da Praça XV se tornou ainda mais interessante. André é professor de História na rede pública da cidade. E as memórias a céu aberto já mexeram com a sua rotina. O professor carrega várias referências. Aí eu passei por aqui e vi essas pedras e lembrou de um quadro do Vitor Meirelles. Vitor Meirelles foi um pintor aqui de Desterro, nome da antiga Florianópolis, no século XIX. Vitor Meirelles nasceu numa rua aqui pertinho, onde é hoje o Museu Vitor Meirelles. E nessa obra, que se chama Uma Rua na Cidade de Desterro, ele pinta em 1851. E mais abaixo da sua obra, ele pinta essas pedras que eu imaginei que serem as pedras as quais o Vitor Meirelles representa no quadro dele. Tem um quadro que é do Debré. O Debré pinta isso no Rio de Janeiro, em 1824. Um quadro que se chama Os Calceteiros. E ele pinta, representa as pessoas de origem africana, calçando ruas com pedras muito parecidas, igual a essas. E apesar da surpresa, esta pode não ser a maior descoberta feita pelos arqueólogos. As escavações na Rua Tiradentes, próxima à Praça XV, revelaram resquícios da cultura guarani. Foi encontrada uma fogueira com esses fragmentos de cerâmica guarani, além de outros materiais históricos mais recentes. Essas populações se assentavam, tinham seus assentamentos, as suas aldeias, enfim, próximas a grandes corpos d'água. Então a gente tinha ali o rio que foi canalizado no início do século passado. Então é um local, se a gente for pensar, muito propício para um assentamento guarani. A segunda fase das obras começou essa semana, mas precisou ser interrompida. A drenagem do local deve ser retomada com o fim das pesquisas. Ainda não se sabe se as pedras continuarão expostas por aqui. De acordo com a Prefeitura, as escavações devem continuar amparadas pelos profissionais técnicos. E que, enquanto as obras seguem, os relatórios dos achados estão sendo encaminhados ao Instituto do Patrimônio Histórico. Para a gente construir roteiros sobre a história da cidade, visitar esses lugares, apresentar para os estudantes das escolas e contar essa história como uma história em museu a céu aberto. Bota um sorriso no rosto porque você vai ganhar o dia com essa novidade. A UniaSelv, que é a maior EAD do Brasil, está oferecendo condições incríveis para você ingressar num curso de graduação EAD. A UniaSelv é bastante reconhecida no mercado de trabalho, com seu ensino nota máxima no MEC. Isso aumenta as suas chances de conseguir um emprego. Invista na sua graduação EAD com bolsas a partir de 30% até o fim do curso. Só na UniaSelv você estuda onde e quando quiser, usando o LeoAPP. Com ele, você tem acesso aos conteúdos e atividades das suas disciplinas. E o melhor, tudo sem consumir nada da sua internet. Inscreva-se agora mesmo e invista no futuro dos seus sonhos, junto com o maior EAD do Brasil. Graduação UniaSelv é EAD, é sempre presencial e é do seu jeito. Meio dia com você aqui pela tela do SBT. O nosso meio dia vai até 1h15. Depois tem a tarde a nossa para você começar a sua sexta-feira, o seu final de semana, em grande estilo e com muita animação. Mário Mineses me leva para a câmera. Dois e quem chega comigo agora é o Bastos, direto de Chapecó, porque a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão contra adolescentes suspeitos, minha gente. Presta atenção nisso. De apologia ao nazismo. Foi lá no Oeste Catarinense, meio-dia e 23, meio-dia e 23. Bastos, o que esses adolescentes estavam fazendo aí, hein, Bastos? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Essa investigação começou há cerca de um mês e apura, então, a veiculação de uma suástica em uma escola da cidade de Saudades e também a divulgação dela, que estava sendo feita por alguns adolescentes. Durante essa operação, então, a própria Polícia Civil juntou elementos que revelaram a disseminação deste conteúdo por meio de um aplicativo. Tudo isso já está sendo investigado pela Polícia Civil, que não informou quantos adolescentes estão sendo investigados. A gente lembra sempre que no Brasil a lei federal antirracismo prevê crime, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, dispositivos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica para fins de divulgação do nazismo. Nós devemos ter desdobramentos dessa operação nos próximos dias e, é claro, a gente traz para o nosso telespectador. Fernando. Obrigado, Bastos, pela informação. Agora, notícia positiva para o porto de Itajaí. Nos próximos dias, deverá ser lançado o chamamento público para o arrendamento provisório do terminal, conforme prometido pelo presidente do SEBRAE, Décio Lima, e o ministro dos portos, Márcio França. Isso vai devolver as atividades no porto de Itajaí, agora, a meio-dia e 24. Cris Pinheiro, como é que está a situação atual aí e como, não é mesmo, esse chamamento público pode melhorar a situação do porto da nossa querida Itajaí? Conta pra gente. Olha, Fernando, vai melhorar bastante, viu? Esse chamamento público está sendo esperado muito pelos portuários, pela comunidade de Itajaí, região, Estado, empresários, e deve ser lançado nos próximos dias. Vai ser uma contratação provisória por até dois anos. Vamos ouvir o ministro. Então, pra que as pessoas não fiquem sem carga, a gente, então, vai fazer o chamamento por aqui, pela ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que fará esse chamamento, esse chamamento. Isso vai dar mais garantia pra quem vier a operar o terminal lá. Se a gente transfere pra outro porto, aqueles trabalhadores também poderiam ficar sem nenhum tipo de receita, né? Então, pra não que ninguém perca a sua esperança, a gente está tomando essa decisão. Olha, Fernando, mas a expectativa é que durante esse período transitório seja aberto aí o edital permanente por até 35 anos para os quatro berços do porto de Itajaí, como reforça o presidente do SEBRAE, Décio Lima. Vamos acompanhar. Mas, nesse período, tanto a autoridade portuária municipal quanto o Ministério de Portos e Aeroportos e a ANTAC vão construir a solução definitiva que será uma concessão e uma delegação de mais de 30 anos de acordo com o conceito que funcionou até o presente momento, o porto de Itajaí. Olha, lembrando, Fernando, que hoje acontece uma reunião por meio de videoconferência entre o prefeito de Itajaí, o superintendente do porto e também as equipes do Ministério de Portos e Aeroportos para alinhar esse chamamento público para que ele aconteça nos próximos dias, no caso, na próxima semana. Lembrando ainda que o porto de Itajaí está há cerca de seis meses parado. Nesse período, ele recebeu apenas um navio de containers, chegou aqui, atracou no porto de Itajaí só duas vezes, movimentando só 160 containers e, nessa semana, ele recebeu um navio que movimenta aí celulose. Agora, vamos aguardar que esse chamamento saia o mais rápido possível. Volto contigo, Fernando. Cris, muito obrigado pela informação. Que grande notícia que, de fato, aconteça, porque o porto é responsável pela movimentação econômica de toda a região do Vale, não só apenas Itajaí. Obrigado, Cris, por acompanhar. Seis meses nesse marasmo aí, não tem comunidade que aguente, viu, Roberto? Os funcionários estão parados. Tem gente que está com dificuldade financeira. É um problema não só político, que é a questão da autoridade portuária nas mãos da prefeitura, como acontece até agora, mas ninguém quer usar essa concessão. Ninguém quer operar o porto de Itajaí. É feito por uma empresa, não é feito pela prefeitura. Uma questão é a autoridade portuária e a outra é quem opera o porto. Está desse jeito, está abandonado, causando problemas financeiros que podem se agravar, não para a cidade. O governador Jorginho Melo usou uma expressão que não é um porto dentro de uma cidade. É uma cidade que depende do porto, economicamente falando. Aliás, o governador Jorginho Melo, no programa que nós gravamos, o Ponto e Contraponto, que vai ao ar amanhã, às sete e meia da noite, falou sobre esse assunto da autoridade portuária de Itajaí e o que ele conversou com o ministro Márcio França. Acompanhe. Porque o assunto é muito preocupante. Eu tenho acompanhado, tenho sido parceiro do prefeito Morastoni, tenho maior respeito por ele, mas as dificuldades que se apresentam vai passando tempo, passando tempo e não se resolve. E o porto desapareceu, os contêineres, não tem mais carregamento, os funcionários estão passando dificuldade e nós precisamos encontrar caminho. Como é municipal e a tratativa está sendo feita com o governo federal, eu fui lá dizer para o ministro Márcio França, Santa Catarina quer ajudar. Nós queremos que encontre um caminho para que o porto possa ter carregamento, contêineres, empregar as pessoas, contribuir para a cidade, porque o preço vai vir, a cobrança vai vir, sob ICMS, sob retorno para a prefeitura, enfim. Então eu quero ser parceiro da prefeitura, do prefeito Morastoni, para que a gente encontre uma solução. Então eu fui lá pedir ao ministro, por favor, ministro, ajude Itajaí, ajude o porto, e o ministério tem a competência para fazer a administração disso, faça da melhor forma possível. Por que ninguém quer operar o porto de Itajaí na concessão? Porque não há segurança jurídica. Se você der dois anos, como vai ser a solução de agora, ele é paliativo, precisa construir alguma coisa para 35 anos, 30 anos, aí alguém vai poder operar, vai poder investir. Seria lógico imaginar que a Porto Nave do outro lado do Rio, que é o operador do Porto de Navegantes, também tivesse interesse em Itajaí. Só que não há segurança jurídica e ainda a questão da autoridade portuária pertencer à prefeitura do município, como foi até agora. Muito bem. Obrigado, Roberto. Daqui a pouco você volta com outras da política. Agora, estágio na Kazan tem oportunidade para os estudantes. Quem vem contar é a Ana Paula Bittencourt, está lá na redação do SCC10, com essa informação. Conta tudo! Vou contar, Fernando. A Kazan está com inscrições abertas para vagas de estágio em várias áreas de atuação para ensino médio, técnico e superior. O participante deve ter no mínimo 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino. Há vagas para diversas cidades no estado, como Garopaba, Biguassu, Laguna, Florianópolis, Chapecó, Criciúma e Rio do Sul. Para saber mais informações, Fernando, basta acessar o nosso portal scc10.com.br. Na página inicial, a matéria está lá nos destaques. A gente colocou dentro dessa matéria um botão azul. Nesse botão é fácil, vai direto para o site da Kazan, onde estão todas as informações dessas vagas para estágio em diversas cidades. scc10.com.br. Fernando. Ei, me conta uma receita simples aí para adoçar o meu final de semana. Vou te contar, Fernando. Gostas de cuca de banana? Boa demais. Boa demais, né, Fernando? Muito bom, eu também adoro. E é cuca de banana que a gente traz de receita aqui no SCC10. Nada como fazer essa receita tradicional aqui em Santa Catarina, mas com um jeitinho mais fácil e rápido. Adivinha como, Fernando? Não sei, não faço ideia. Usando air fryer. Tudo na air fryer agora. Tudo na air fryer, até cuca de banana. Essa matéria, se puder colocar na tela, a gente está trazendo todos os detalhes de como fazer a massa, como fazer o recheio, passo a passo. Olha aí na tela. Está também nos nossos destaques aqui, logo na página inicial do portal scc10.com.br. Você aprende a fazer massa, fazer o recheio, e depois é só juntar a família e fazer aquele cafezinho e saborear uma bela receita de cuca, Fernando. E você estou por aqui. Olha, não vou te falar nada, viu? Não sou patrocinado por nenhuma air fryer, mas o equipamento bom para você ter em casa, hein? Resolve a vida da gente esse negócio. Semana passada vocês estavam me falando de fazer churrasco. Renata Kerber, a gaúcha da redação, fazendo churrasco na air fryer. Olha como os tempos mudam, hein, Renata Kerber? Está de férias agora? Agora, todo dia tem churrasco na air fryer da Renata Kerber. Obrigado, dona Ana Paula. E vamos fazer essa receita aí para o final de semana, scc10.com.br. Olha, tem Bolsa Família, hein? Estão pagando Bolsa Família também é destaque do SCC10. Até mais, Ana! Vamos seguir? Vamos seguir porque agora a Gabi tem outras informações. Mulheres fortes, cheias de conhecimento e prontas para empreender. Esse é um pequeno resumo de uma associação da capital que está mudando a vida de muita gente. Vamos conhecer na reportagem de Kaique Guedes Nereufib. Cada uma fez uma saia bonita, né? A minha saia ficou bonita, a da Alântia ficou muito bonita. Esse detalhe amarelo aqui da saia que deu a vida dependendo de onde ele ia colocado, né? Achei bem interessante. Interessante e cheio de significado, né não, dona Bela? Essa é uma das várias peças produzidas na AMO, Associação de Mulheres Empoderadas do Monte Cristo. Desde 2018, o projeto promove aulas, cursos e muitas iniciativas que visam o desenvolvimento pessoal das alunas. A gente tenta fechar o ciclo. Ela começa, ela se empodera, encerra ou sendo uma mulher empreendedora, como a gente tem muitos casos dentro do território, ou uma mulher que sai do território para trabalhar em uma grande empresa. Além de ser gratificante, a gente fica feliz porque elas conseguiram alcançar o objetivo, não só do projeto, mas pessoalmente. Então, é muito bom ver como as coisas podem acontecer quando a gente se dedica com amor e com responsabilidade, né? E elas também se dedicaram ao longo do curso, né? Então, ver o resultado é muito importante e é muito especial para mim como professora. Um futuro melhor para as mulheres e, consequentemente, para toda a família. Além das aulas, por exemplo, a AMO oferece apoio psicológico, nutricional e profissional. É o primeiro curso que a gente está fazendo é esse de começar do zero. Tipo, anotar ali, marcar carrégua, riscar. É o primeiro curso com 57 anos que eu estou. E de graça para nós. E a gente pegar alguma coisa para fazer, alguma costura, e a gente dar conta e receber o dinheiro da gente. É muito importante. De acordo com uma pesquisa do IBGE de 2022, aproximadamente 1 milhão 250 mil mulheres são responsáveis pelo domicílio aqui em Santa Catarina. Dados do SEBRAE também mostram que 35% dos negócios aqui no Estado são dirigidos por mulheres. Ao meu lado está a dona Valquíria, ela que já conseguiu fazer um dinheirinho a partir dos cursos aqui na associação, não é mesmo? Sim. Há dois anos, né, a gente está aqui na associação. Já fiz o primeiro curso, que foi costura criativa. E a gente fazia bolsinha, né, aquelas necessaires. Então, através disso, a gente ganhou, sim, um dinheiro, né. Depois a gente passamos agora para costura, né. Eu, como já tinha um pouco de experiência, que eu já tinha feito o curso de lingerie, e aí, através do curso de lingerie também, eu ganhei algum dinheiro também, né, que já ajudou na renda da casa. E agora a gente está no curso aqui de corte e costura, e aí a gente sempre tem uma renda em casa para abençoar a família. É, eu encontro, assim, a gente anda pelo território e a gente encontra mulheres que se desenvolveram, que hoje têm os seus negócios, e é um... É um sentimento de dever cumprido. É um sentimento de dever cumprido. Está começando o esporte em instantes. Em instantes o esporte com a Dominique Cabral. Já, já, já começa. Já, rapidinho, segura aí. Ainda hoje a previsão do tempo para o seu final de semana aqui no nosso meio-dia. Agora deixa eu voltar no assunto pontes, porque foi uma grande repercussão a declaração do doutor Paladino no primeiro impacto aqui do SCC, quando ele deixou claro, se nada for feito, as pontes correm o risco de serem interditadas, pelo menos algumas faixas. Depois a gente voltou a ouvir o Paladino aqui no nosso meio-dia. Diante de grande repercussão, depois do relatório enviado à Secretaria de Estado da Infraestrutura, por conta da corrosão, o governo resolveu se manifestar. Vamos entender, então, chamando o Tiago Pires para a nossa conversa aqui no meio-dia. Ele vai detalhar para a gente qual foi o posicionamento diante do que falou o Ministério Público da possível interdição das pontes que fazem a ligação Ilha-Continente. Tiago, repercute para a gente, explica para o pessoal de casa quais são os motivos para a preocupação neste momento, Tiago Pires. Bom dia. Bom dia novamente, Fernando, para você. Pois é, a repercussão foi grande diante do que nós também mostramos nos nossos produtos, aí desde o primeiro impacto, o MD, também no News, porque o Ministério Público se manifestou. E diante disso a repercussão foi maior ainda, porque tanto é que agora o secretário Jerry Comper fez uma manifestação pública. Só que no início dessa manifestação ele já fala que o relatório é um relatório, uma inspeção de rotina. dando a entender de que isso é feito normalmente, feito todo ano. Mas foram seis pontos que eles colocaram que merecem destaque e são pontos interessantes. Enquanto vocês estão vendo as imagens ao vivo aqui das pontes, Colombo Salles, da Pedro Ivo e também imagens do relatório, nós vamos a eles. A primeira delas, Fernando, a referida inspeção divulgada amplamente nos meios de comunicação é de dezembro de 2022. E como disse, a inspeção e o relatório são rotineiros. Segundo ponto, não existe risco iminente de um sinistro mais grave em qualquer uma das pontes que ligam o continente à ilha de Santa Catarina. Ponto 3, entre 2019 e 2020, seis dos 18 blocos, os que estavam em situação um pouco mais delicada, que compõem as duas estruturas, foram reforçados. Então 2019 e 2020 foram reforçados com tirantes internos. Quarto, as barras de aço rompidas, que aparecem nas imagens e divulgadas, não têm mais função estrutural para as pontes, considerando-os que os tirantes internos, executados recentemente, substituíram essas armaduras. O quinto, Fernando, diz que a Secretaria está avançando num processo de contratação de duas empresas. Uma delas para a revitalização total das estruturas, e não apenas para intervenções pontuais. E a outra para a retirada das placas da passarela da ponte Colombo Salles, viu? E, por fim, o secretário diz o seguinte, ó, a Secretaria informa nessa nota. O secretário, Jerry Comper, está em contato com o promotor de justiça, Daniel Paladino, para prestar os esclarecimentos necessários. Os objetivos são comuns, dar segurança à população, mediante o trabalho de revitalização total das duas pontes. Fernando, com essa nota, a Secretaria, então, diante do que foi exposto pelo Ministério Público, de que poderia, inclusive, se manifestar diante de uma interdição parcial ou total das pontes, ele disse que não. A Secretaria diz que as duas pontes não oferecem nenhum tipo de risco e que, paralelo a essa questão do relatório que informa isso, ainda estão em contratação de empresas para fazer não só os ajustes necessários, mas sim a revitalização total. Enfim, o Ministério Público, é claro, se manifestou dando aquele susto, digamos assim, deixou o pessoal preocupado, mas a nota agora da Secretaria diz que não, que está tudo tranquilo, tudo certo, dentro dos conformes e não há perigo nenhum de interdição, e muito menos de qualquer sinistro aqui nas pontes. Fernando. Tiago Pires, muito obrigado pela informação. O Ministério Público fez a parte dele, cobrou, cobrou. O relatório foi enviado pela Engevix, empresa de engenharia, para a Secretaria de Infraestrutura. E relatou, sim, alguns problemas. Não tem risco de cair? Aí é outra história. Está certo, o governo do Estado, que é o responsável pela estrutura, falou, não, gente, espera aí, precisa criar alarme também. Mas, que a situação atual não exige cuidado, aí, vamos lá, gente, vamos falar sério. As imagens deixam clara a corrosão que vive a estrutura das pontes. Então, atenção, manutenção, para as pontes que fazem a ligação Ilha-Continente. Daqui a pouquinho começa o esporte, em instantes, começa o esporte aqui na tela do SBT. Agora, deixa eu mostrar para você o vídeo que chega para a gente aqui da confusão na aldeia Condá, em Chapecó. O momento do conflito. Você confere com a gente todas as informações e vai entender ao vivo como que está a segurança dos indígenas na aldeia Condá. Houve um conflito no último final de semana, uma pessoa morreu e o grupo que não aceitava a eleição acabou sendo retirado lá da aldeia Condá e está em um ginásio. Quem chega agora para atualizar todas as informações para a gente é o Felipe Bastos, direto do Oeste. Felipe, essas imagens que a gente está vendo aqui, de luzes, gritaria. Deixa eu ver se tem áudio aí, deixa eu mostrar para o pessoal de casa. Bastos, que loucura isso, Bastos. O que era esses raios, essas explosões? Conta para a gente o que você conseguiu apurar, hein, Bastos? Dessa verdadeira guerra entre os índios lá da aldeia Condá, em Chapecó. Diga lá, Bastos! As imagens, né, Fernando, falam por si só. A gente percebe muita gritaria, muita confusão, barulhos de tiros. Nós tivemos aí sete residências, seis veículos que foram incendiados também nessa confusão toda, nesse conflito. Uma pessoa foi morta, outras onze ficaram feridas. Um indígena continua internado no Hospital Regional do Oeste, aqui de Chapecó. Cerca de 300 indígenas continuam acampados no ginásio Ivo Silveira, aqui na cidade, para não haver novamente esse conflito. A tropa de choque também veio de Florianópolis, está fazendo a segurança lá na aldeia Condá. Mas o que nós temos de novidades agora, Fernando, é de que o Ministério Público Federal determinou um prazo de 48 horas para que os órgãos protetores dos índios, como a FUNAI, por exemplo, devem informar as medidas que estão sendo adotadas para garantir a segurança alimentar, atendimento às necessidades básicas, como o fornecimento de roupas, cobertores e colchões, assistência psicossocial e a saúde das famílias afetadas, não apenas aquelas que ficaram desalojadas. Também, em um prazo de 72 horas, os órgãos devem identificar os indígenas que não estão diretamente envolvidos no conflito e o retorno deles deve ser de forma imediata para a aldeia Condá, na verdade, ou para alguma aldeia de cidade próxima. Claro, isso se eles concordarem aí com essa decisão. Também fica definido que todas essas famílias vão ter o acompanhamento necessário da FUNAI e isso precisa ser feito, Fernando, já nos próximos dias, porque os próprios indígenas não podem ficar aí do que sete dias como eles estão acampados aqui no ginásio da cidade. Claro que a gente continua acompanhando toda essa situação e provavelmente na próxima segunda-feira a gente deve ter mais novidades. Fernando? É a primeira confusão indígena que eu mostro na televisão. Veja comigo novamente. O conflito e as imagens que vão ajudar a polícia agora a entender o que aconteceu. Olha só a confusão. 15 para 1. Imagem impressionante. A iluminação e os estouros deixam essa imagem ainda mais complexa. É uma aflição mesmo ver a confusão, famílias envolvidas, crianças, gente. Crianças. Uma pessoa morreu. Para você que está chegando agora e recordando esse caso com a gente aqui no SBT, houve uma eleição de cacique na aldeia Condá, na região oeste do estado. Um grupo não gostou. Não gostou do que o cacique vinha fazendo. E aí começou a confusão. Um jovem indígena acabou morrendo. Parte desse grupo foi retirado da aldeia. Inclusive o cacique veio aqui no SBT durante uma entrevista coletiva que nós acompanhamos cobrar a presença da Força Nacional de Segurança na aldeia para que nada mais grave acontecesse. Olha só esse momento da imagem. Olha só. Gente, uma verdadeira guerra. Uma verdadeira guerra. Carros foram queimados, casas destruídas e que agora, não é mesmo? Com muita conversa, esses indígenas consigam se resolver por lá. Vale lembrar que tem toda uma estrutura de segurança pública também acompanhando o dia a dia na aldeia. Agora, a previsão do tempo. Vocês já estão sentindo uma mudança no tempo? A sexta-feira será de temperatura em elevação, altas para essa época do ano. Principalmente agora à tarde, o sol vai aparecer em todas as regiões catarinenses. Mas a umidade que vem do oceano deixa o dia com variação de nuvens. Ou seja, o sol nem dá para comemorar a chegada do sol, porque ele aparece em alguns momentos mais e outros nem tantos. Para as regiões do litoral, já tivemos um chuvisco pela manhã. E ele também pode voltar a cair no fim do dia. O vento de direção nordeste vai estar mais intenso. Rajadas de ocasionais no oeste e meio oeste, de 35 a 50 km por hora. E no litoral sul, de 45 a 65 km por hora. O mar também fica agitado na Grande Florianópolis, ao litoral sul. As máximas ficam entre 17 e 26 graus. 26 graus no sul, 17 na Serra Catarinense. Já deu para perceber que aumentou bastante essas temperaturas máximas. E para o fim de semana? Temos uma boa notícia para quem está esperando o tempo aberto e com sol. Sábado e domingo isso deve acontecer. Esse cenário cinza, de chuvisco e muitas nuvens, dará lugar a um tempo limpo e seco. Vai dar para fazer uma caminhada, levar as crianças no parquinho e passear bastante ao ar livre. No sábado, o sol vai estar presente em todo o estado. Entre poucas nuvens, em Santa Catarina. Ao amanhecer, alguns nevoeiros poderão ser vistos pelo estado. Em algumas regiões, o vento de direção nordeste vai estar mais intenso. Rajadas ocasionais de 40 a 65 km por hora no litoral sul e oeste. O mar vai continuar mais agitado, da Grande Florianópolis ao litoral sul catarinense. As temperaturas sobem ainda mais. Elas ficam entre 18 e 27 graus. As mínimas, elas variam entre 7 e 19 graus. Um pouco mais quente do que a gente tinha visto nos últimos dias. No domingo, não é diferente, viu? Amanhã vai começar com nevoeiros em vários pontos de Santa Catarina. No decorrer do dia, segue sendo marcado pelo predomínio de sol entre poucas nuvens. Isso em todas as regiões de Santa Catarina. O destaque é para as temperaturas. Vão subir bastante no domingo. As máximas, 18 e 32 graus. Em Criciúma, pode chegar no domingo à temperatura máxima. Florianópolis pode registrar 23 graus. Um calor para essa época do ano, que também vai marcar o início da próxima semana. Mas isso a gente vai atualizando para vocês. E agora vamos falar de esporte. Agora sim, Domi. Tudo pronto para os destaques do esporte? Bora lá, Gabi. Então vamos falar de tudo que rolou nessa quinta-feira no esporte. Os playoffs da Sul-Americana eram para ter chegado ao fim nessa quinta-feira. Mas as fortes chuvas no Chile fizeram com que a partida entre Aldax e Nublense fosse cancelada. Então, só aconteceu um jogo. Bora conferir como é que foi. O Libertar venceu o Tigre por 1x0. A equipe paraguaia já tinha vencido a partida de ida e voltou a derrotar os argentinos. O gol do jogo foi marcado ainda no primeiro tempo, quando o Alexander Barbosa, de cabeça, mandou para as redes após cobrança de falta na área. Depois do gol, o Tigre cresceu e teve várias oportunidades de marcar. Mas as bolas pararam no goleiro Martins Silva. Então agora quase todos os confrontos estão definidos. Bora ver quais são eles. O Estudiantes pega o Goiás, Corinthians, Newell's Old Boys, Libertar e Fortaleza e, duelo entre brasileiros, América Mineiro e Bragantino. Já na O, vamos continuar dando os outros times. Tem o Emelec e o Defensa e Justiça, Botafogo e Guarani e São Lourenço e São Paulo. A gente ainda espera um confronto ser definido para ver a outra chave. São sete brasileiros vivos nas oitavas de final da competição. E final de semana chegando, bora passar a agenda dos times catarinenses no Brasileirão. Vamos dar um mesmo, então. Pela Série B, a gente tem o Criciúma, que joga com o Novo Horizonte nos 5h da tarde. O Havaí, também no sábado, joga com o Ituano, 6h. E daí, somente na segunda-feira, a Chape entra em campo contra o Vitória, daí 7h da noite. Pela Série C, a gente tem dois catarinenses. O Brusque joga no domingo contra o Manaus, 4h da tarde. E na segunda-feira, o Figueirense joga contra o Floresta. E é claro que a gente traz tudo na semana que vem, que rolou na rodada do Brasileirão. E falando em atualização, bora ver como é que foi amanhã no futebol feminino, na Copa do Mundo? A Suíça venceu as Filipinas por 2x0. E pelo Grupo C, a Espanha goleou a Costa Rica por 3x0. E falando em Copa do Mundo, nesta quinta-feira, a gente estreou o Toque Feminino. Um espaço para falarmos de futebol de mulheres. No nosso primeiro podcast, abordamos vários assuntos. E entre eles, a busca das pessoas em quererem comparar o esporte feminino com o masculino. Bora ver um trechinho dessa conversa. Infelizmente, muitas pessoas acabam depreciando, falando insultos ou desmerecendo esse esforço das mulheres. Então, a gente hoje busca também uma mudança cultural, que é valorizar, que é ter essa divulgação. E não é assim, ah, eu não quero, por exemplo, cobrir o espaço que é o espaço do Neymar, o espaço da seleção brasileira. Não, a gente quer ter o nosso próprio espaço. Então, também estava debatendo esses dias muito essa questão de comparar a Marta com o Neymar, né? É uma comparação que, para mim, não faz sentido, porque são caminhos completamente diferentes. O Neymar tem o salário X, já foi até questão de Enem, né? Tem o salário X do Neymar versus o salário X da Marta. Bom, mas dentro do futebol de mulheres, a Marta tem um salário que condiz com a condição dela. É muito diferente do investimento que tem no masculino. E mais assim, se quiserem comparar, eu sempre faço essa brincadeira com os meninos. Bom, meninos, se vocês quiserem comparar, eu que sou docente também no ensino superior, se quiserem fazer uma comparação, então vamos comparar a Marta com o Messi, já que ela tem seis bolas de ouro, né? Eu acho que, geralmente, pessoas que fazem esse tipo de comentário do futebol feminino não são torcedores. São pessoas que assistem uma única partida, uma única vez, né? E dali elas tiram uma conclusão enorme, porque usam um comparativo que não deveria existir, e falam, ah, não, não gostei, é muito lento, não teve passe brilhante, nada. Poxa, eu assisto masculino, eu assisto feminino, eu entendo que um dia o meu time vai estar bem, o outro ele vai estar mal. Por que que não posso entender isso no feminino também? Não assiste só um jogo, você tem que ser torcedor e estar sempre junto. Tá aí, quem não conseguiu ver ao vivo e quiser ver, é só apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, ou vai lá no SCC10 e busca Toque Feminino e você confere esse papo que foi bem leve, gostoso e cheio de informações. E tem catarinenses se destacando no mundo dos esportes. Edenilson Floriani foi medalhista no Mundial Paralímpico, depois de atingir a marca de 14,6 metros no Mundial de Paratletismo. A Jade Olímpico conversou com ele de pertinho, olha só. É isso mesmo, o nosso atleta foi recebido com muita festa vindo de Paris e também com medalha nas mãos. Explica pra gente, atleta querido, que foi tanta receptividade, a vice-prefeita veio também, né, te receber juntamente com o prefeito. Como foi conquistar esse título e foi recebido também com tanto carinho? É sempre bom voltar pra casa, né, 20 dias fora, clima diferente, comida diferente e chegar aqui, ser recepcionado com toda a minha família, meus tios, minhas primas, meu irmão, minha mãe, minha noiva e ainda ser recepcionado pelo prefeito e pela vice, sempre é bom, né. Voltar pra casa. Em relação ao título, você esperava? Então, a gente já tinha a expectativa de brigar por medalha, né, mas a expectativa se tornou realidade lá e eu pude trazer essa medalha pra minha vida. E como é que foi os bastidores por lá? Quanto tempo você ficou aí em preparação também? Conta pra gente. Então, eu tô em preparação desde o início do ano, né, foram seis meses de preparação pra estar lá no Mundial. Eu venho de uma lesão, eu fiz uma cirurgia em dezembro no ombro, fiquei afastado três meses das pistas, voltei em março, voltei com grandes resultados e, consequentemente, com a convocação pro Mundial, né. E lá no Mundial eu fiquei 20 dias na França, com a delegação brasileira, eu fiquei treinando lá durante todos os dias e parei um dia antes só da competição, né, por um regenerativo e competi na segunda-feira lá e conquistei essa medalha. E referente aos próximos passos da carreira, o que vai acontecer daqui pra frente, o que você tá visando? Então, esse ano ainda tenho três importantes competições, né, eu tenho o Parajasque, o Universitário Fase Nacional e ainda tenho o Parapan, que será em Santiago, no Chile, esse ano ainda. Pra gente encerrar aqui, gostaria de deixar alguma mensagem pras pessoas que se inspiram na sua história e nas suas conquistas? É, eu sempre digo, né, o esporte transforma as vidas, né, e um esportista, um atleta nunca pode desistir dos seus sonhos. Sempre corra atrás que um dia será realizado. Perfeito, muito obrigada por falar conosco. É isso, Dominique, a gente vai voltando diretamente aqui da maior cidade do Norte do Estado com o nosso atleta e também com medalha aqui, ó, mostra aí pra gente. Eu volto com vocês. Obrigada, Jade, pelas informações e pela Denilson por essa super conquista, superando barreiras e ganhando medalhas. E nesse domingo acontece a Maratona Internacional de Blumenau. A prova, que não é realizada há 17 anos, vai reunir quase 3 mil competidores. Entre os participantes estão um transplantado, um ex-sedentário e um catarinense que é favorito pra vencer a prova. O PC foi conhecer essa galera e mostra tudo pra gente. Esse senhor aí é símbolo das corridas de rua em Blumenau. É de uma família tradicional de corredores da cidade. Participou de centenas de competições durante mais de 40 anos. E a mais desafiadora de todas as provas, ele acaba de vencer. A cicatriz da cirurgia é como se fosse um troféu, um registro oficial do que ele enfrentou. Cara, eu me sinto emocionado, cara, só em estar aqui hoje. Coisa que eu achava, que eu, de 2016 pra cá, achava que eu nunca mais ia pisar numa rua pra poder competir por causa dos problemas de saúde que eu tive. 17 anos depois, a Maratona Internacional de Blumenau volta a ser realizada e deve reunir neste domingo cerca de 2.800 competidores. Um deles, em especial, tem razões de sobra para comemorar a participação nesta prova. Vlamir Thiago de Souza, de 64 anos. A três recebeu o diagnóstico de uma cirrose hepática. Precisou passar por um transplante. E hoje, com o fígado novinho e folha, se prepara para participar da sua primeira Maratona, depois de vencer a doença. Só depende de mim, porque o fígado tá tranquilo, o cara é segundo o método, não tem problema nenhum. Então, depende de mim e da cabeça. Porque a Maratona não é uma espécie que corre, corre com a cabeça também. E na corrida da vida, Charles Esping também usou a cabeça para deixar para trás a obesidade. Foi difícil, mas conseguiu. Em 2018, no finalzinho daquele ano, estava com 93 quilos. E aí comecei um processo de alimentar, uma adequação alimentar. Comecei a fechar a boca. Hábitos saudáveis, comecei a caminhar, a trotar. E agora eu sou um corredor, 75 quilos e tô saudável. Saudável e com quase 20 quilos mais leve. Agora, ele se prepara para disputar a sua primeira Maratona. Eu pretendo, como vai ser minha primeira competição, uma Maratona, 42 quilômetros, eu pretendo chegar. Tempo não vai interessar nesse momento. Estou bem treinado e a gente vai fazer uma boa prova, se Deus quiser. E por falar em grande prova, um dos favoritos para vencer os 42 quilômetros da Maratona Internacional de Blumenau, essa fera aí, a Dilson Dober. Antes da pandemia, ele venceu a Maratona de Florianópolis em 2019. Agora, vai correr dentro de casa. É uma novidade, né? A gente treina no percurso, mas uma coisa é você competir no percurso. Então, para todo mundo vai ser uma novidade e esperamos que o percurso facilite também, né? Tem algumas, alguns aclives ali que podem comprometer a prova final. É que após 24 edições, pela primeira vez, todo o percurso dos 42.195 metros da Maratona Internacional de Blumenau será realizado dentro da cidade. Então, temos certeza absoluta que teremos domingo, às 7 horas da manhã, até a 1 hora da tarde, muitos corredores do Brasil e do exterior desfilando nas ruas de Blumenau e vamos ter uma Maratona espetacular. Tão espetacular como os exemplos impressionantes de superação e conquistas desses três aí. Um transplantado, um ex-sedentário e um multicampeão, favorito para vencer a prova. Histórias de vida diferentes e tão parecidas ao mesmo tempo e unidos pela mesma paixão de correr. Tá aí, várias histórias de superação, né? Maratona Internacional de Blumenau. Gabi, você me disse que corre, né? Eu finge que corre. Eu tento, mas assim, domino máximo 5 quilômetros devagarinho no meu tempo. Esses dias eu fui apertar o passo, gente, fiquei toda dolorida. Então, uma maratona ainda não? Ainda não, nem previsão por enquanto. Bom, então semana que vem eu tô de volta com os destaques do esporte. Bom final de semana, Gabi. Sextou, né, Domi? Sextou, tchau, tchau. Gente, o SCC Meio Dia vai por rápido intervalo. Fica por aí que a gente volta já, já. Muito bem, de volta com o nosso Meio Dia. Agradecendo a sua companhia nesta sexta-feira. Bom final de semana para você que já está planejando aí a sua sexta, sábado e domingo. Júlia Matos está comigo agora, direto de Florianópolis, porque na semana passada a gente mostrou aqui a reivindicação dos moradores do bairro Pantanal por conta da péssima situação dos bueiros, lá na Eduvieira. Vamos pra lá ao vivo? Problema resolvido, Júlia? Então, Fernando, olha que situação que a gente encontrou aqui. Voltamos para a Eduvieira para mostrar a situação das bocas de lobo. O pessoal deve estar vendo agora as imagens que o pessoal separou aqui das denúncias feitas na semana passada para a gente, a situação das bocas de lobo aqui na Eduvieira. Deixa eu mostrar para vocês como é que está agora. Olha só, a gente veio para reclamar da situação, mas as bocas de lobo foram corrigidas. Uma semana depois nós voltamos aqui e a prefeitura já arrumou o local. Mas eu tenho uma situação complicada para contar para vocês. A nossa equipe veio aqui esperançosa para falar das bocas de lobo, mas encontramos outro problema que a comunidade aqui do bairro Pantanal está enfrentando, que é um vazamento de água, Fernando. Olha só, eu vou pedir para o Alexandre mostrar para vocês a situação das poças de água que está aqui na Geralda e Eduvieira, bem aqui no bairro Pantanal. Essa água toda aqui não é que choveu não, Fernando. Está um solzão aqui no bairro. Essa água aqui é de vazamento. Deixa eu pedir para o Alexandre vir mais um pouquinho aqui. Eu acho que a gente vai conseguir mostrar a situação que estão os carros passando. Vou chegar aqui também para conversar com o seu Carlos, o seu Carlos Fernando. Ele que fez a denúncia para a gente, ele é morador aqui da comunidade, ele fez a denúncia das bocas de lobo e está aqui com a gente para falar sobre essa situação. Seu Carlos, a gente volta para falar das bocas de lobo todas corrigidas, mas temos um novo problema aqui. Como é que está sendo para vocês? Boa tarde a todos. Então, eu queria primeiramente agradecer à prefeitura, ao secretário, que deu atenção ao bairro e pelos concertos das bocas de lobo. Só que assim, um problema foi resolvido, mas estamos com outro problema que já há dois dias que está esse vazamento, a empresa botou o asfalto e faltou arrumar o cano, né? E está acontecendo isso agora, vazamento direto com essa situação aí. Certo, para a gente entender, o vazamento está desde ontem, a comunidade reclamou, veio uma empreiteira aqui, mas fechou o local, não arrumou o cano, é isso? Não arrumou o cano, que dá para entender que ele só taparam o buraco, né? No vazamento fez o buraco, a empreiteira achou que era só o buraco, fechou e eu acho que faltou arrumar o cano, né? Certo, Fernando, para você ver que a gente tem aqui um problema resolvido, mas encontramos outro, a gente vai seguir acompanhando essa situação, a gente quer agora voltar nesse mesmo local e mostrar a situação desse vazamento corrigido, arrumado. A gente sabe que a comunidade vai estar aqui esperando, inclusive o seu Carlos que fez a denúncia para a gente. Volto com você. Muito bem, Júlia Mato, seguinte, nós estávamos com o selo de resolvido na mão aqui, mas não vai dar para carimbar não, enquanto tem problema, não vai dar para carimbar, viu? Vamos avisar a empresa responsável e na segunda a gente volta aí. Se tiver tudo certo, aí carimba com o resolvido. Júlia, obrigado pela participação ao vivo. Roberto Azevedo, a última de política de hoje. Pois é, Fernando, o governo do Estado completou seis meses no último dia primeiro e também tem uma relação que de vez em quando suscita algum tipo de dúvida. Eu perguntei para o secretário João de Bias da Comunicação o que de fato é a relação institucional entre o governador Jorginho Melo e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Acompanhe o que ele diz. O governador Jorginho Melo, eu vou te passar aqui uma palavra dele, mas ele próprio sempre diz isso. Ele tem orgulho de ser político, não tem vergonha de ser político. Apesar da crise que a classe passa, e não é só no país, acho que é no planeta todo, ele entende que a missão dele é ser um homem político, um servidor político. E o que isso tem a ver com essa tua pergunta? Ele entende que questões de ordem ideológica, elas precisam ser respeitadas, tanto as dele, Jorginho Melo, as dele, do grupo político que ele representa, quanto as dos opositores. Isso é um ponto. Esse ponto não pode, não deve interferir na gestão pública, administrativa, executiva, do poder executivo do Estado de Santa Catarina com o poder executivo do país, portanto, o que hoje é administrado por um grupo ideologicamente oposto. E o governador é muito hábil. A gente não pode esquecer a trajetória dele, que ele sempre foi um homem do parlamento. E o parlamento, por essência, é um poder que prima pela interlocução, equilíbrio e mediação de ideias. Então, isso é algo que é uma característica do homem público e do ser político, Jorginho Melo, que entende que, olha, eu quero minhas questões ideológicas de valores respeitadas, eu vou respeitar as de vocês, mas vamos lá, os interesses de Santa Catarina e do Brasil. Como é que a gente vai sentar e conversar? E não é porque eu estou servindo Santa Catarina na gestão dele que eu não poderia deixar de dizer, ele tem feito isso com primazia. Pois é, eu convido vocês a assistirem amanhã, às sete e meia da noite, aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br, o ponto e contraponto com o governador Jorginho Melo, onde ele faz uma avaliação destes seis meses primeiros de administração estadual. Bom final de semana para todo mundo, eu volto às sete e meia da noite no SCC News. Vem cá, Gabi, vem cá, Gabi. Não, gente, vem cá, vem cá. Estou chamando, vem cá. Onde é que você estava quando nevou no Cambirela? Eu estava em Itajaí e foi um dia bem marcante, né? Onde você estava quando nevou no Cambirela? Pô, eu tenho uma história interessante, vou ser rápido e objetivo. Eu estava em Blumenau à noite e teve chuva congelada em Blumenau. Eu saí de Blumenau, vim para Florianópolis, peguei um avião no aeroporto Terceiro Luz pela manhã e fui para Chapecó. Eu acompanhei daqui até o oeste de Santa Catarina todos os morros congelados. Parece que eu consigo sentir o frio daquele dia. Eu estava indo para a faculdade. Eu acho que estava indo para a faculdade também. Estava indo para a faculdade. Há dez anos, nevava na grande Florianópolis, nevava no Cambirela, em Palhoça. Quem nunca ouviu falar sobre o dia que nevou em Palhoça? Há dez anos, quem viu o morro do Cambirela ficou espantado. Naquele dia 23 de julho de 2013, uma massa polar derrubou as temperaturas na grande Florianópolis e sobre o Cambirela, os termômetros marcavam entre zero e um grau. Em meio a condições favoráveis, o morro, então, amanheceu coberto de neve. Fenômeno que não acontecia há 30 anos. O anticiclone, a massa de ar polar que se encontrava na retaguarda dessa frente fria, desse sistema frontal, era muito forte. Era uma massa de ar polar intensa. E proporcionou os ingredientes fundamentais para que tivesse ocorrência de neve em vários municípios. Mais de 120 cidades de Santa Catarina ficaram com aquela paisagem característica, toda branquinha. Mas claro que em Palhoça o sentimento era diferente. Afinal, neve na grande Florianópolis está longe de ser algo comum. Ao sobrevoar a gente realmente se deparou com uma vista fantástica, totalmente diferente do que a gente tem por rotina aqui na região. Sempre vegetação verde, que é uma característica do sobrevoo nas nossas matas. E viu toda aquela situação de neve, então, completamente branca. E o resultado foi esse. Imagens impressionantes e que marcam a vida de qualquer um. Por isso eu quero saber quais memórias você aí do outro lado tem desse dia. Boa, Kaique! Agora tem intervalo. Segura aí. O Robson de Blumenau está acompanhando o nosso meio de Alô Blumenau. Beijo para vocês. Equipe, muito obrigado pela parceria. Jean Romero, parabéns pelo trabalho. Esteve com a gente aqui na direção do jornal nas últimas três semanas. Muito obrigado pelo empenho, pela compreensão. Sucesso, viu? Jean Romero, parabéns pela atuação. Gabi, equipe, obrigado pela parceria. Segunda-feira a gente se encontra, se Deus quiser, a 11h30. Vem aí o A Tarde é Nossa. Quiz! Obrigada, Fernando. Você fica aí que a gente continua aqui no A Tarde é Nossa. Até mais.